Se não sou habituado, que nenhuma gravata mereça, posso ficar mais pesado e tão guarda-cabeça. Algo agora me vai responder, porque há algo eu lhe vou perguntar. A este povo vai dizer porque é que não quis casar. Não sei porque eu era rapaz, tinha uma vida gosteira e também não era capaz de encontrar uma cantadeira. O povo vai se acreditar, assim também lhe dá razão. Se conheces uma idosa bonita, casava com ela ou não. Vais dizer a esta gente, em forma de brincadeira, se eu não morrer de repente, se quer ser minha herdeira. Respondo com pouco de talento, Mas há o quanto tenho que saber. Primeiro quero ver o testamento, Eu vejo bem que te controlas e trabalhas com muita calma, Mas tens que fazer muitas esmolas, que lara com a minha alma. Um povo repara no que foi dito, Um povo repara no que foi dito, Todo rimado em velhas. Vais saber que minhas quantias, E meu testamento, E meu testamento, Sua intenção, Vais atender a duas freguesias, Pedir pela minha salvação. Eu lhe respondo com um verso meu, Numa cantiga pouco rara, Herdava uma casinha em São Bartolomeu, Contenta-te Maria Clara. Quem vai destinar sou eu, É pão, carne e vinho, Aqui para São Bartolomeu, E também para o caminho. Respondo frente a filho, Pai ou mãe, Um converso com um pouco de brilho, Os poucos terrenos que ele tem, Vai deixá-los no asilho. E se acaso tu não concluires, Tentada por algum galego, Depois até para dormires, Nunca mais vais ter sussurro. Assim já tenho dedicação, Digo-lhe e estou de certeza, Se fosse para viver no testamento do João, Eu morria da pobreza. Vejo que és desembaraçada, E que tens vejo que não é à toa, A mais tão bem desconfiada, Não fias da minha pessoa. Eu confio no povo inteiro, E a esta gente eu alerto, Quando se trata de dinheiro, Há que tiro o olho aberto. É o titado e o dinheiro, Não perde senhoras raparigas, É como um açucareiro, Muito sujeito às formigas. Também conheço outro ditado, Que se encaixa na perfeição, Se queres o cofre bem guardado, Dá a chave ao ladrão. Os ditos que são antigos, Têm sempre uma certa alça, Seu humilhado. Era conversas entre amigos, Mas tinham finalidade. Era conversas entre amigos, Conversas que mantinham alegria, Os ditados dos tempos antigos, Se encaixam no dia a dia. Não havia muita leitura, Mas havia consciência, E eu acho que a criatura, Vivia a inteligência. Tchau, tchau.